Ei, Pedro Loto Ei, me decola a bunda dela, mexe Mexe mais que a peste Ela rebolando, se embolando, vem falando Tá querendo, tá causando febre Um quilo na mutila do jefe Ela passou no tebe Um quilo na mala do prende, ela passou um quilo pro nog E repassou no deb Niggas em Paris Niggas a putanha to fazendo pé de meia com malote Que se foda todos verme Red, Red, Big Blood Vermelho do sangue derramado no chão Vermelhão dos cadrinhos nessa tese Ei, Red, 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 Red Nessa tese Faço pela vida, não confio na missão Daquilo que eu ponho pra cantar o ferro Fere, fere, quem com ferro fere Garante que jamais será ferido Se mirar no ponto certo e acertar tia de Red De fato meu traço é de mais tomia Traço de fato a minha anatomia Mais um dia Faca nos falsos fi Falsos eyes on me Para mais zumbi Idade, obridade e respeito Se vê por aqui Conceito e conduta mantida no peito No verso respeito Cê tá vila que eu vim Cê não faz o que eu fiz Cê não faz metade do que eu fiz Pelos amigos, pela família analise Cê não faz um hit Cê não faz a classe Cê não faz o beat Mano, cê só faz a disc Que me diz que MC que é limitado Não é quem falar de maconha Tá ligado ou liberdade de expressão MC que é limitado, irritado, mal criado Querendo tirar proveito do sucesso dos irmãos Prenda ela no flow, um bagulho incomparável Conta a banca toda Banca toda de bandido de internet A situação se repete Mais um vai tomar Vou acabar com a baga boa Busco nessa casa boa Busco agora porra Mato só família toda frutos E aí Me degola a bunda dela mexe Mexe mais que a peste Ela rebolando, se embolando Vem falando Tá querendo, tá causando febre Um quilo na mutila do chefe Ela passou no tefe Um quilo na mala do prenda Ela passando um quilo pro nog E repassou no deve Debe 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 Niggas em Paris Niggas apopéia Tô fazendo pé de meia com malote Que se foda todos verme Head Head Big blood Ever Vermelho do sangue derramado no chão Vermelho do sangue nessa terra Agora aquela parte que o nog rima Tudo que ele fala é de droga e menor Eu não sei porque essa revolta com a vida Ele rima na capela Depois volta com a batida e fala Bitch sit down Bihambo Ele fez o que cê fez Só que em um ano Ele é Jason mano E mano E cê pode não gostar mas é estranho Ele vem com esse flow tão insano Ele é fenômeno e não cristiano E é cis mano Cis mano Tão tirano No beat do Billy Billy shake their ass Ele vem rimando rápido aqui nesse rap Que é 10 mil pés Deixando clara a diferença de um MC pra M class E mando ele é um psycho mais complexo Com intelecto Apto fraco pra sexo frágil Se ele tá no mic ele rouba tua brisa igual klepto Disseram que ele não era nada mas foi de embalo Até perguntaram seu CEP e não é que não colaram Porque a vida não é GTA pode até tentar Vou te acrescentar Que ele não te dá atenção porque tem DDA Mas consegue fazer rap tá no DNA Eles querem ser pó Tão na montana Um dia na droga e uma semana na cama Outros mano se torre porque não arranja uma transa Ele quer a fama do Nog Ele quer a fama do Obama Me degola a bunda dela mexe Mexe mais que a peste Ela rebolando se embolando Vem falando tá querendo tá causando febre Um quilo na motila do Jeff Ela passou no TEC Um quilo na mala do prender Ela passando um quilo pro Nog E repassou no DEB 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 Niggas in Paris Niggas tá por bem Tô fazendo pé de meia com uma lote Que se foda todos verme Red Red Big Blood Ever Vermelho do sangue derramado no chão Vermelho dos catrins dessa tese Pedro Lotto Ayo 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 Ela toda de black, eu venho bem slow Não me puxo no rap ou no R&B flow Hoje uma pá de mano cola nos shows Mas quem dava lá quando tudo começou Eu lembro bem, era 2010 Sem nikes nos pés E eu só querendo chegar Sem cartões de quarto e hotéis Minas infiéis e malucas querendo me dar Quem tava lá? Olhei aqui na foto, cê não tava lá